Programa! Um! É um que você escreveu ali? É tipo um um, tá ligado? Uma aposta! Metal Gear Leck Leck Rising O que que eu falo mesmo? Nossa mano, o Shaquille oniu no clico aqui E aí? E aí Gamejoy Fala! Tá começando aqui Vamos pular as introdução aí Depois a gente vê se arranja uma melhorzinha Bem-vindos a Gamejoy A gente tá aqui na Gamejoy da loja da Pompeia Beleza, é o primeiro vídeo, a gente não tem Placa de captura, não tem quase nada ainda A gente tem só a câmera de captura Só tem a câmera e a gente Vai fazer esse primeiro vídeo aqui gravando O demo do Metal Gear Rising Que já tá aqui na loja Já chegou aqui Já chegou na mascote na verdade Já tá pronta entrega pro pessoal que comprou no site Você que fez a pré-venda com a Gamejoy Já vai chegar nesse sábado Que o pessoal já vai tá empacotando ele Pra mandar pra você Então, vamo lá Bom, aqui dentro do menu Ele só tem duas opções História e opções Ele vai ter o modo história Provavelmente vai ter o modo arcade O modo arcade vai ser tipo O tempo, matar mais gente, coisa assim E as opções é áudio, vídeo Tipo, brilho, controle Controle Opções normais de console Vibração, idioma Vibração Vibração no mapa Legenda Totalmente DDR? Não É... Tá legendado? Não, ele tá legendado em português Mas tá do lado inglês normal Beleza Efeitos anual e voz Ah, a TV tá um pouco baixa também Talvez vocês não ouçam nada Talvez vocês não consigam escutar bem Porque... Acabou a pilha do controle Acho que alguém colocou no controle do Xbox aí E ficou jogando Mas beleza, vamo lá então Bad Stories Possível, mas não dá Então vai ser no normal Tem um de ar de cor Tem um de ar Rolava difícil Platinar 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 a demo É Então dá pra ver que já começa aqui Ele mandou um tutorialzinho, né? É, tutorial eu vou te ensinar a cortar as cores E matar o bicho Tem um tutorial lá Segura nenhum Esses esmentenos É É Você pode mudar com outra analogica de qual altura Atenção É Só segura Depois solta Na questão Blankov Atenção Você vai encontrar o número de target no VR space E vai ter agosto de qualquer forma você quiser A outra analogica de altura É Isso Legal, né? Você pode cortar no jogo absolutamente qualquer coisa. E esse é o intuito do jogo. Você vai rodar e em volta, e você cortar a linha. E aí, você não acha que vai estar no cara, e você tá matando, a massa, que ruim. É pra tudo, né? Só a pessoa, e nem o que eu... Mas legal, cara. O gráfico dele tá cheio de bola, né? Acabou. Descer, deu o carro. Pois, ele vai passar entre o 2 e o 4. Até porque quem jogou o 4, eu não vou dar spoiler, mas quem jogou o 4, sabe que não dá pra ter Rimes depois do 4. Tava reclamando, mesmo no Metal Gear Solid 4, um pouquinho mais antigo, né? O stage já tá meio errado no negócio. Ele tava reclamando de um amigo nosso que tava dando spoiler no Facebook, lá do Visual Dark Souls. Mas um abraço pro Rafael Galozzi, amigo nosso aí na loja aí também. Um abraço pro Gabriel Galozzi, um abraço pro Giba, um abraço pro Gema, um abraço pro Rafael Galozzi, e pro Sérgio, que fez a nossa grande pré-venda do Metal Gear Solid. Se você que tá assistindo o vídeo também, quiser falar, vamos fazer um gameplay, alguma coisa, ou um técnico mesmo, iria fazer do ar no Colonial Marines, também que só do ar, do outro, do Dead Space 3. Então, se você tiver afim, dá uma comentada aí embaixo, comenta aí o que que você quer ver na próxima? Vê onde você quer ver na próxima? A gente consegue também. A gente joga uma coisa aqui, né? Não tem dúvidas. O Katamari. O Kimama. Queima. Nossa, nossa, nossa. É legal que o cara tá no Ciborgue, mas pra falar no telefone, o cara tem que colocar o ar. O cara tem que tirar. Olha, tem um modo meio estelmo. Não pode tentar, né? Vai, né? Muito estelmo. Tem gente que tem um estelmo. Tá bom. Tem gente que tomar. Você não vai abrir o cinco de fora só? A borinha? É. É pra você apertar e pegar a espinha ali. Ok. Nossa, cara, esse Ciborgue? É. É, porque o Ciborgue é enorme. Nossa, pode ir na porta da Wizard? Tem gente que não tá lá, pessoal. Não tem colorado. Nada que tem. Pode ser isso? Tá lá, tá ali? Não tem nada. Vira bem. Será que dá isso? Vai, vai. Vai, vai. Nossa! Acertei, mano. Agora vem. Nossa, acertei. Nossa, acertei. Nossa, arregacei, mano. Nossa senhora. É só isso pra fazer o toque. Eu esqueci do Ciborgue. O que eu fiz? Ó, tá no Ciborgue. Olha só. O que é que é o Ciborgue? Ah, parece que tinha uma vaca chegando. É, é. Parece que o Ciborgue é uma vaca. É o Ciborgue. Nunca tem um dia até o Ciborgue. Ele vai. Eu acho bem fácil. Se tem meteoro passando por aí perto da terra, tem uma baita de uma chuva chegando em São Paulo de novo. Vixi. Vixi, começou o fim do mundo junto com o Fito, um vídeo. Putz. Ah, se acabar o vídeo por aqui... Porque... É porque nem deu. Nem deu. Morreu. Se chorou, não é que nem ontem? Não. Só mesmo. Vamos ver o próximo. Vamos brincar. Agora vamos brincar. Tipo alguém melhor que o meu negócio. Vamos. Vamos ver. Nossa. É, afirma não. Nossa, de novo cara. Aleluia, já foi mais uma vez que você fez. Aquele momento parece uma cena mais legada. É bem, pessoal. A gente tem que pegar. A gente tem que pegar isso aí, né? Não, não. O chão já saiu. Tchau, tchau, tchau. A gente tem que pegar assim. O chão já saiu. Olha o cara, o saco seu lá atrás, né? Viu? Ai, cara. Ai, cara. Ai, que foda. Mas, olha lá. Galera, o gameplay é da hora e por aí também, né? Vai chovendo que nem um inferno lá. Tá acabando muito o jogo. Chovendo que nem um inferno. É, no inferno chove muito. Então, espero que a gente possa ter dado uma bela de como que é o jogo aí. Cara, como o canal é novo também e tudo mais, assim, a gente tá tentando mudar algumas coisas pra ficar mais próximo do pessoal dos games, do pessoal do Geek também e tal. A gente quer ficar mais próximo e tal, quer saber um pouco mais. Não se dá canhado nos interagindo. Não gostou, não gostou. Pode falar o que não gostou, gostou. Se puder dar uma dica também e falar, olha, é importante pra caramba esse feedback pra gente ter esse contato com vocês. A gente tá pensando em fazer um negócio também dos seus vídeos que vocês publicaram e a gente poder publicar no nosso canal também. Então, fala assim, ó, tem um vídeo que eu fiz, eu gostaria que vocês publicassem também. Fala com a gente também. O Gabriel começou assim também, do Guilherme Aquilo. Hoje tem dois inscritos. 150 anos. Cara, tá bom. Mas é, mas se você tiver um vídeo legal lá, cara, que quiser mostrar, fala aí que a gente, que a gente coloca no nosso canal também, publica no nosso Facebook aí, que vai ficar mais perto de vocês. Então, vai ficando por aí. Primeiro o Game Joy na chuva. Sim, eu sou desse tamanho. Sim, eu sou bem menor que ele. Eu tava no banquinho. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí. Pra você que assistiu até o final aí. Pra você que gostou, pra você que não gostou. Você que já assistiu até o final, você coloca assim aí, que é, é, é leque-leque. Se você colocar, se você comentar leque-leque é porque a gente sabe que você já assistiu até o final. É isso aí. Mas beleza, galera. Valeu aí, até o próximo vídeo na semana que vem. Falou.